A operação realizada pela polícia civil, ela foi realizada ontem lá em Arapiraca contra ladrões e receptadores de produtos roubados. Um suspeito acabou morrendo na troca de tiros com a polícia. O Bruno Protássio nos atualiza e nos traz as informações de como tudo isso aconteceu. Bruno. Durante a operação, um dos criminosos, conhecido como Val Ladrão, reagiu à abordagem da polícia, houve troca de tiros, ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O nome dele era Josivaldo Gomes de Oliveira. Segundo o delegado Guilherme Ilsten, que coordenou a ação, ele já era conhecido em Arapiraca pela prática de diversos roubos e furtos. Na delegacia, havia cerca de 20 inquéritos contra ele. Durante esta operação, um computador foi recuperado de uma escola municipal da cidade, sob posse de um homem de 60 anos, que foi preso. Dessa mesma escola, a polícia também recuperou uma televisão. E do Conselho Tutelar de Arapiraca, a polícia também conseguiu recuperar outra televisão que tinha sido roubada. A ação aconteceu nesta quinta-feira. Do Farol, Bruno Protássio.